Lá da TV Meio, um trio realizou o roubo de uma moto de altas cilindradas, isso aconteceu em Vinhedo, São Paulo. Ô Lucas Padula, me diz que alguém foi preso, por favor. Pois é, Alder, uma excelente tarde pra você e pra quem nos acompanha novamente. Esse caso aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo, através... Foi tudo registrado por uma câmera de segurança. Essa moto, avaliada em aproximadamente R$ 60 mil, foi roubada na manhã da última quarta-feira. As imagens dos circuitos de segurança mostram o momento, então, em que o trio rende o proprietário e leva a moto, como a gente pode ver pelas imagens. A informação que temos é que a moto foi recuperada pela Guarda Civil Municipal na tarde da última quarta-feira. E as equipes, nesse momento, receberam a informação do crime, no caso, e estariam ali, de uma certa forma, fazendo uma circulação por toda a campira. Os agentes intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizar a moto numa área próxima. Porém, Alder, a informação que temos é que os suspeitos conseguiram fugir. E agora trabalha, através dessa câmera de segurança, justamente fazer a identificação dos mesmos. Não foram identificados ainda, a polícia está fazendo esse trabalho. Rapaz, olha aí, ó. O jeito que eles levam a moto não tem nenhum respeito. Marque as câmeras realmente ajudem o trabalho da polícia. Agora, olha essa história que chega do Tocantins.